Virtual Records, David Musicalsambizianas.com Um encontro de gerações Pensei em lançar o meu álbum Mas vi que não é necessário De barras e flores e sons Eu vi que vocês tão precários Tem putos que fazem bom rap Mas nisso não tenho oponentes Das vezes que vos dei ouvido Me fizeram usar cotonetes Desde puto eu sempre tive linhas Algumas foram lá no papagaio Proguei da Roma até vaticanos Fui eu quem dei ao papagalho Enquanto lá pros quatro fui no Hassel Sem vergonha tu adormecias Eu queria estar naquela cruz Pra poder sentir a tua dor, Messias Pras vossas vacas, man, eu sou o matadouro Sou um gajo da Siri Mãe reparna matadouro Sou um enemo tapa Não pertenço a vossa tribunale Escrevo sem pena Esse gênio desse tribunale Be careful, ama, ora, ora Não pertenço a vossa Não pertenço a vossa Focando a vergonha Focando a vergonha Focando a vergonha Cai entre nós Lá vamos nós Amor a camisola Por isso, lá vamos nós Só falas paranoia Quando ele faz figura Tens a mente quadrada És uma figura No estrangeiro fiz filme Supero Daniel Sakura Nem bebem comigo Mas hoje vou lhes da sura Be careful, ama, ora, 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 man Que ninja, ama, ama, danger Viu de estar com mim? Chacar e uoro Ani de jala I need it for me What you want if you walk me? I don't know wanna My nigga, my really Mundi-Muha My really Mundi-Muha Focando a vergonha I called the city My nigga I really Mundi-Muha 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 Somos mundimuas, os putos já estão cientes Não metemos água, não tragam recipientes Caminho é pra frente, aqui ninguém nos impede Bebam do conhecimento, sentirão que somos a fé Temos fãs em Angola e em Cazaquistão Amor a camisola, eu quero cada tostão Rap é droga, estou na dependência E vocês, qual é a casa que estão? Eles pedem comprimidos, e lhes deixo comprimidos Ficam todos oprimidos, já não são consumidos One Dion e la vida loca, somos vistos como feiras Estou em primeiro, tu estás em quarto, vi na maneira como feiras Musicasambicianas.com O encontro de gerações O encontro de gerações O encontro de gerações